Hoje o programa é muito especial, foi muito pedido desde o dia que eu comecei aqui, há quase dois anos. Estou em Santa Tereza, numa paisagem incrível, que infelizmente, devido a contraluz, eu não vou poder mostrar para vocês durante a entrevista, mas eu vou mostrar um pedacinho para vocês depois. Eu vou entrevistar um cara que é visto no teatro brasileiro com muito, mas muito respeito. Ele já produziu quase 300 peças, dirigiu, quase 300 peças, pelo menos é o que eu vi, não sei se já não passou. Ele é visto como uma grande desconstrução na vida dos atores, é um ante e um depois, quase uma catarse. A gente vai falar com o diretor, ator e teatrólogo, Amir Haddad. Que honra a mim! Bem-vindo aqui na sua casa, aquela minha luta. Bem-vindo a vocês, que ótimo. Que honra imensa. Não, eu nem sei o que é isso de honra, mas bem-vindos, bem-vindos. Fico feliz de estar aqui com vocês, fico feliz de falar as coisas, fico feliz de gravar. Embora eu não seja um mau escritor, eu escrevo bem, eu não tenho o cacuete da escrita. Tem aquelas pessoas que qualquer lugar escreve. Pega o guardanapo, escreve, escreve na coxa, nas palmas da mão. Verdade. E eu não tenho essa compulsão. E eu, para escrever, eu preciso sentar e me concentrar e escrever. E aí escrevo muito bem. Mas, com isso, muitas das minhas coisas, minhas ideias, não são registradas. Que é uma coisa boa, porque tudo passa. Então, não tem que ficar dado eterno. Mas, ao mesmo tempo, é ruim, porque são coisas interessantes que poderiam ajudar a formar um pensamento sobre a vida, sobre o meu trabalho e tudo. Então, eu gosto de gravar. Gravando, eu não preciso escrever. Com certeza. Eu vou falando, vocês me ouvem e depois levo para casa, editam do jeito que bem quiser, mas eu estou lá. É isso. Gente, a entrevista vai ser não linear, porque o Amir não é linear. E ele é muito desconstruído, como a gente fala assim, não colonizado. Então, a gente vai falar de um modo diferente aqui dessa história. Amir, você nunca pensou, de acordo com isso que você está falando, você nunca pensou, então, que alguém escrevesse um livro da sua vida? Não. Nunca pensei. Várias pessoas falaram, vou escrever um livro. Várias pessoas começaram a escrever um livro. Eu não sei o que tem, qual é, são os designios de Deus a esse respeito. Mas, nenhum projeto, entende, consequente a respeito de escrever uma biografia ou um registro da minha vida ou do meu trabalho, até agora, foi levado a cabo. É porque é para eu escrever, Amir. Então, acho que é para você. Amém, glória a Deus. Bem-vinda, tomara que você consiga. Nossa. Porque muitas pessoas, amigos meus, pessoas interessantes, começaram e não terminaram. Tem um monte de livro começado por aí. Eu queria, gostaria que tivesse. Mas eu queria que ficasse pronto antes de eu morrer. Ai, seria bom. Só que eu te digo já que a sua história, ela não é muito fácil de contar. Já te digo pesquisando. Por quê, gente? Porque ele não tem uma história assim, como a gente falou mesmo, linear. Ele vai para lá, ele volta para cá, ele está aqui. Aí ele está aqui, ele continua aqui. Daí ele vai para lá. Né? Então, assim, não é ele fez isso, daí ele foi aquilo, daí ele se tornou aquilo. Não, não, não. Não tem nada disso. Então, assim, é um pouco complexo, eu entendo a dificuldade das pessoas, mas dá para fazer e ficar de um formato muito autêntico, né? É. Muito genuíno. É, tomara, porque sempre as pessoas falam, onde é que você vai estar daqui a pouco? Você agora está fazendo isso, onde você vai estar daqui a pouco? Eu nunca sei dizer. Eu posso ir para frente, eu posso ir para trás. Mas uma coisa é certa, eu sempre estarei em algum lugar, nunca vou estar ausente. Nunca, nunca, nunca vou estar. Você tem alguma crença espiritual? Eu não tenho uma crença espiritual. Religião, certamente, não. Crença espiritual, concreta, eu não consigo ter, porque eu sou intelectual. O intelectual tem essas coisas chatas, né? De duvidar, de racionalizar, questionar. Então, não tenho. Mas eu falo, graças a Deus, eu falo que Deus me ajude. Eu carrego a minha guia aqui de Obaloaé, que é meu pai na Umbanda e no Candomblé. Eu faço as minhas obrigações, eu dou comida para o meu santo. Não custa nada. Com certeza. Cada vez que eu alimento o santo, eu sinto que eu estou me fortalecendo. Então, eu faço essas coisas. Eu acho sempre que as religiões é uma maneira que os homens inventam para entender os próprios homens. Então, eu sempre encaro a religião como uma forma de conhecimento de mim mesmo. Elas me explicam. E as que me explicam melhor, me deixam mais confortável. As religiões monoteístas, elas me deixam muito apertado. Muito apreensivo, né? E eu acho que muito motivo de violência no nosso mundo atual é o monoteísmo. É um Deus só, porque cada Deus é o melhor que o outro. E isso mobiliza muita violência. Agora, as religiões de muitos deuses, panteístas, como o Umbanda e o Candomblé, e eu gosto mais. Entende? Não é um único Deus. São muitos deuses, como a religião grega também, que eles chamam de mitologia. Também eram muitos deuses. E você olha e fala, esse Deus está falando comigo. Esse outro eu conheço. São vários aspectos da nossa alma, que eles são erigidos no pedestal para serem Deus. Para nós, seres humanos, observarmos esses lados nossos. Entende? Nos relacionarmos com isso. Então, não sou um homem religioso. Antigamente, dizendo, sou um homem religioso, mas sou um homem de fé. Hoje, nem isso eu falo. É, está difícil. É, está difícil. Agora, aprendo muito com as religiões. E sou muito próximo da Umbanda e do Candomblé. Eu acho que dá para complementar tudo o que você falou aí. Também, não só com a religião monoteísta, mas tudo que é autocêntrico, egocêntrico, autocrata, né? Geocêntrico, né? Eu acho complicado. Tipo essa autocracia que nós estamos vivendo também. O Amir, é um termo usado por você muito, assim, muito propagado por você. Pós-teatro. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pós-teatro. Pós-teatro é isso que eu estava falando. É o teatro depois do teatro. Porque você não pode achar que uma coisa é eterna, que vai durar eternamente. E eu detesto todas as pessoas que falam que isso ou aquilo é eterno. Acho que é eterno só nós, os seres humanos. As outras coisas todas, elas passam. Então, não tem nada de eterno. Então, esse teatro que a gente convencionou a chamar teatro, ele já vai ter 250 anos. É muito tempo para o teatro. É bastante, né? É muito. O melhor deles todos, que foi a comédia del arte, durou 250 anos. Caramba. Entende? Que produziu personagens eternas, as máscaras eternas do teatro, como o Pierrot, Colobina, o Arlequim, o Médico, o Velho Pantaleão, o Soldado, o Fanfarrão. Máscaras que falam da humanidade o tempo todo. Essa comédia sem texto escrito, improvisado pelos atores e que se processou durante dois séculos e meio nas praças e ruas do mundo inteiro da época conhecida. Ela durou 250 anos. Muito tempo. Entende? Durou muito, muito. Então, eu não sei por que que o teatro da burguesia protestante capitalista aí venia de durar mais. Pois é. Entende? Porque o Deus deles é melhor que o Deus dos outros teatros? Não. Acabou. É verdade. Acabou. O que a gente faz hoje é uma contrafacção de um teatro. A gente faz um cadáver, que se chama teatro. É esse teatro que eu não quero fazer. Não quero nenhum compromisso com essa morte que se estabelece nos palcos diariamente. Inclusive, você cria muito esse conceito. E qual que é a grande diferença, qual que é a diferença primordial entre esses dois momentos do teatro? Da comédia de l'arte e de agora. Grandes momentos de agora, não sei. Também há controvérsia. A comédia de l'arte, ela tem uma característica que eu trabalho na rua. Eu faço teatro de rua há 40 anos. Além do teatro de palco tradicional. Então, a comédia de l'arte, ela é teatro sem arquitetura, dramaturgia sem literatura e máscaras, ator sem papel. Então, ela é uma liberdade total para o ator. Claro que teve o seu tempo, passou, foi absorvida pelo realismo da burguesia. A burguesia é muito prática, é muito pragmática. A burguesia lida com o dinheiro, lida com as cidades, com a construção urbana, inventou os bancos. Então, uma classe social que faz tudo isso, não tem muita liberdade com a poesia, nem com a liberdade. Exatamente, fica escravo. Então, o teatro deles é muito realista. É muito realista. E produziu os seus frutos, grandes momentos do teatro, do realismo burguês. Mas, como qualquer outra coisa, está acabado. Porque o próprio mundo, a própria civilização cristã ocidental, o próprio capitalismo, a própria burguesia que se construiu esse capitalismo, é um lugar de decadência. De decadência. Não tem futuro. Quem é que pode falar que a gente está construindo um futuro? Não tem. Eles querem mais 100 anos nessa vida. O resto que se dane. Sempre querendo diferenciação, diferenciação, se diferenciar, estar no pedestal. Não vai para lugar nenhum. Então, obviamente, o teatro que esse grupo social produziu e produz, é um teatro também ligado a uma decadência. Eu não quero estico de compromisso. Eu, com o teatro morto. O Peter Brook fala, você quer saber se o espetáculo está vivo ou morto? Você põe uma criança na plateia. Se a criança começar a gritar, começar a correr, a fazer barulho, porque o espetáculo está morto. Entende? Não chame a atenção da criança. Chame a atenção dos atores e do diretor. Fala, tira esse cadáver de cena. Porque a criança tem um compromisso muito forte com a vida. Ela está dentro dela, tudo trabalhando para o crescimento e para a vida. Quando ela vê um produto morto, como alguns espetáculos, ela reage na hora. Ela não suporta ver aquilo. Nós somos necrófilos. Nós estamos acostumados a comer do cadáver maquiado, que se chama teatro. Sensacional, gente. Entende? Então, a gente engole. Uma criança não engole. E eu também, há muito tempo, comecei a me comportar como uma criança. Quando eu vejo que está morto, eu vou embora. Eu vou embora. Eu não quero compromisso com a morte de jeito nenhum. Então, uma diferença grande é que os atores da comédia Adelaide faziam o teatro vivo. Quando ficou morto e uma repetição deles mesmo, acabou. Esse daí também pode ter sido o teatro vivo. Mas agora é uma repetição dele mesmo. Então, eu não quero mais fazer. Olá pra você, meu amigo que está sempre em obras. Você sabe que aquele azulejo e aquela tinta costumam acabar nos momentos mais complicados. E é pensando nisso que nós aqui das lojas Oceano estamos abertos todos os dias. De segunda a segunda. Sábado à noite. Domingo de manhã. Sim, somos três lojas aqui na região Oceano. Lojas Oceano. Aqui você paga pouquinho em pouquinho e ainda ganha aquele descontinho. Vem pra cá. Fazer esse teatro. Mas eu quero fazer teatro. Eu adoro teatro. Você é o teatro brasileiro. Minha profissão, meu ofício. Então, eu chamo de pós-teatro. Pra ninguém pensar que eu estou fazendo essa coisa ruim que está aí. Que chama teatro. Que ninguém nem quer ir ver. Você acha que o teatro brasileiro de hoje, o público do teatro, o teatro é feito pra quem? Hoje, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Aí é feito por um grupo pequeno de pessoas, muito pequeno. É lamentável o número de pessoas que vão assistir espetáculos no Brasil, no Rio de Janeiro. É muito pouca gente, se você considerar o tamanho da população. Ainda agora, eu estava lendo aí, os partidários desse presidente eleito fizeram uma lista de todos os artistas de teatro que apoiaram o outro candidato e dizendo que vão sabotar esses artistas de teatro. Eu dei risada, porque eu tenho certeza que esses caras que fizeram essa lista nunca foram ao teatro. Pela própria postura política deles, revela... Óbvio, mas isso é um esclarecimento social, né? Não, não, não. Então, eles estão sabotando, mas o que eles vão sabotar? Vão deixar de ir ao teatro? Nunca foram. Nem isso, então é pouca gente que vai ao teatro. Os atores ficaram mais conhecidos por causa da televisão. Mas o público de teatro é bem pequeno, bem pequeno mesmo, é o reduzido, é um nicho de pessoas de um grupo social, da classe média, que vai ver o espetáculo. Então, mesmo eu que faço teatro de rua, eu não tenho um grande público. Eu não junto multidões ao meu redor. Mesmo fazendo teatro da rua, mesmo fazendo teatro de graça. Você tem que ter alguma coisa muito viva, muito interessante, para mostrar para as pessoas, para elas pararem para te ver. Então, não é todo mundo que para. A minha vantagem em relação ao teatro, tradicional, é que eu trabalho para uma plateia heterogênea. Quando eu trabalho na rua, eu trabalho para pessoas de qualquer origem social, de qualquer gênero, cor, idade. Não tem discriminação de nenhum tipo. Você trabalha na rua, trabalha para todo e qualquer cidadão. Isso é uma coisa muito boa, porque a minha plateia é heterogênea. São essas plateias heterogêneas que produziram Shakespeare, produziram Molière, que produziram os gregos, produziram os grandes autores. E que iriam produzir mais e mais do Garcia Loca, que tinha uma barraca, tinha uma carroça, e fazia teatro pelas estradas da Espanha, se eu tivesse ele sido assassinado pelo general Franco, aos 33 anos de idade. Olha, é complicado, porque a gente estava vivendo, gente, um desenvolvimento social, não é tudo econômico, tá? Um desenvolvimento social muito grande. Agora a gente se esbarrou aí num retrocesso muito, muito, muito triste. Você viu só isso? Ainda bem que você não está vendo as mídias então, porque hoje mesmo já tivemos a notícia, né? Que a bancada não nem é a bancada, são as igrejas mesmo evangélicas que entraram com pedido para extinguir o Ministério da Cultura. As igrejas que entraram com esse pedido? É mesmo? Hoje, que dia é hoje? Não sei, tudo bem. Dois dias depois das eleições, tá? Nossa, isso é muito ruim. São as seitas evangélicas, não são as religiões, são as seitas. Claro que não são todas, mas é a notícia que estão nos maiores jornais, né? Não, mas são as seitas, são muitas seitas, muitas seitas evangélicas. Elas não são religiões. Claro que não, isso nunca foi Deus. Não, são seitas e a gente sabe que os seguidores de seitas são sectários. E a gente sabe que sectário é sinônimo de fanático, fundamentalista, essas coisas todas. E a gente vai viver esses tempos. Nós estamos vivendo o final de uma civilização. E no final das civilizações se multiplicam as seitas desfaltas por profetas. Na época de Cristo, que era o final, do começo do final do Império Romano, a proliferação de profetas era enorme. Jesus Cristo era um deles. Era um deles e era um verdadeiro, eu acho, porque foi o único que nunca cobrou o tostão para cuidar das pessoas. Era um profeta de todos os lados, todos vivendo as custas do seu discurso divino, do seu discurso religioso. Nós estamos vivendo o final desse também. Então as seitas se proliferam, os falsos profetas se multiplicam e a transformação de Deus numa fonte de lucro é muito grande. Muita gente fala assim, Deus é o caminho, Deus é o final, é onde chega, eu sou o caminho e você paga a pedágio para mim. Entende? Então o pastor é o cobrador de pedágio para cheio. É complicado. É bom entender que nós estamos vivendo uma decadência. É bem complicado. O final de uma civilização. Não é fácil viver o final de uma civilização. É muito rico, é esclarecedor. Você quando morrer vai levar para o túmulo um monte de pensamentos sobre decadência. E você vai sofrer as consequências de uma decadência. O mundo que tem como liderança mundial Donald Trump. E não foi eleito pelo povo, gente. Não, eu fui eleito por algumas maquinações, como aqui, né? Exatamente. O cenário é um jovem hoje. Quem é que é o jovem que vai... O Amir, gente, ele é uma lenda mesmo entre os artistas. Ele criou, ele não gosta de ego, essas coisas pedestais, mas enfim, precisa ser dito. Ele criou o Teatro Oficina, junto com o Zé Carlos Martins. Zé Celso Martins e tinha mais alguém, né? Renato Borg. Renato Borg, isso. Depois ele criou a Comunidade, que ganhou inclusive o Molière, né? Era o grupo de teatro que eu tinha aqui no Museu de Arte Moderna na década de 70. Que foi bem importante. Foi muito importante até 68, depois até 70 e depois a própria aridez da ditadura diminuiu o grupo. Mas foi um grupo importante e uma resistência essencial durante a ditadura. Ô Amir, você... Vou interromper agora que me veio uma coisa na cabeça. Você viveu um pós-guerra, você chegou em São Paulo na década de 50, de JK, certo? Depois você viveu a ditadura aqui. O golpe de 64, estava no Rio já ou ainda não? Eu estava em Belém do Pará, trabalhando lá e vim para cá imediatamente após o golpe. Não havia condições seguras de viver numa cidade como Belém do Pará da época, sob o regime autoritário. Eu vim para São Paulo, que era onde eu morava, mas o meu avião fez escala no Rio de Janeiro e eu desci e nunca mais fui para São Paulo. Eu sei, a gente sabe disso. Apaixonou no Rio e... Fiquei, isso é uma coisa maravilhosa. Que loucura, né? Mas realmente aqui é incrível. Como que você, você tendo visto tudo isso, um pós-guerra, São Paulo de JK, né? O desenvolvimento, o golpe e agora o que está acontecendo. É tudo se repete, é tudo igual. Como você vê isso nesse geralzão de todos esses períodos que na verdade são meio que... É difícil... Você não vê que eu espanto ou você ainda se espanta? É. Eu fico... Por exemplo, eu me espanto muito com o que está acontecendo agora. Por mais que já tenha... Já tenha vivido. Ou talvez por isso mesmo, por já ter vivido, já ter feito tanta coisa, ter passado por tanta coisa e ter 82 anos de idade. Eu achava que eu não precisava mais viver isso. Eu achava, sinceramente, que eu merecia o descanso. Eu queria aproveitar e colher mais profundamente tudo que eu plantei a minha vida inteira. Tem tempo de plantar e tem tempo de colher, diz a Bíblia. E eu estava, estou obviamente, no período da colheita. Mas numa situação dessa, você não tem condições de colher. Porque você tem que resistir a tantas coisas para que a sua plantação não morra, não se estiole. Você tem que se manter vivo. Quando o Lula foi eleito presidente da República pela primeira vez, Eu fiz um espetáculo que chamava Dar Não Dói. O que dói é resistir. Que era um espetáculo sobre... Sobre a resistência da vida cultural à ditadura militar. E como os artistas resistiram bravamente. Como afirmaram a sua liberdade criativa. Como não se entregaram durante os 25 anos de ditadura. E como pagaram o preço por isso. E eu quis contar essa história, quando o Lula foi eleito. Porque eu achava que depois da ditadura, a gente teve vários governos neoliberais. Que não iam incomodar ninguém. Entende? O que tinha sobrado da ditadura, estava todo mundo com pele de cordeiro. Mas que com o Lula presidente, o operário. Essa gente ia começar a se mexer. Como de fato começaram. O primeiro mandato do Lula, o primeiro dia, já tinha um mensalão em cima dele. E ele suportou dois mandatos de pressão. A Dilma suportou um mandato e meio de pressão. E finalmente eles conseguiram desestabilizar o que vinha a se construir. Então, eu não sei. Eu só sei que eu não gostaria de estar vivendo isso. Eu fico triste, deprimido. Mas hoje eu fui dar uma aula, por exemplo. Eu tenho 35 alunos jovens que estudam comigo. Fora o meu grupo, que são 14 pessoas. É uma coisa tão maravilhosa. Quantos jovens? 35 alunos. 35 jovens. E 14 atores do grupo. Então, são cerca de 50 pessoas trabalhando comigo. E é uma coisa tão maravilhosa. Então, isso me mantém vivo. É muito bom. Eu fico feliz na vida. Quando eu estou fazendo o meu trabalho, eu não me preocupo com nada. Porque é disso que se trata. Enquanto eu puder fazer o meu trabalho, eu estou feliz. Estou triste pelo país. Estou triste pela população. Estou triste pelo que pode vir a acontecer com o país desse tamanho. Estou triste que o sofrimento que pode estar programado, projetado para a parte mais frágil da população, pode ser muito grande. Entende? Fico triste pelo Brasil. Fico triste pela quantidade de pessoas que têm um voto dessa natureza, tão assustadoramente equivocado. Mas eu estou feliz com o meu trabalho. Mas não dá para você ficar feliz com o seu trabalho. O seu país está ocorrendo algum tipo de risco. É difícil. Que tipo de jovem você ensina no teatro da Lapa? No teatro de rua? Na casa do Tanahua. Na casa do Tanahua. Que é onde eu tenho a minha escola de teatro, que é a escola carioca do espetáculo brasileiro. Na Lapa? É. É jovem, porque a maior parte das pessoas que me procura é jovem. Mas não tem esse perfil voltado, ou esse viés jovem. Entendi. É todo mundo. Criança velha, que já nasceu velha. Eu tenho muitos jovens, mas tenho alunos de 70, 75 anos de idade. Então é todo tipo. E também eu não seleciono também. Não? Não, nenhum crime. Chega lá, vai fazer teatro. Chega lá, vai fazer teatro. Paga um preço mínimo, que é muito barato. Que eu não posso pensar que uma pessoa vai deixar de fazer aquilo que sonha fazer, porque não tem dinheiro para pagar. Isso é uma coisa impensável para mim, impensável, impossível. Então eu pago um preço mínimo necessário para a manutenção da escola, da casa, do nosso material e tudo. E trabalha, trabalha. Então não tem nenhuma prova, nenhuma seleção, nenhum critério de seleção. Não, seleção é essa. Você gosta do trabalho, o trabalho gosta de você. Então sejam felizes. Mas eu acredito que o aluno que vai procurar o Amir Haddad é um aluno que já tem uma mentalidade um pouquinho diferente, né? Eu acho que sim. Eu acho que agora sim. Tem que ter coragem, né? De fazer aula com o Amir Haddad. Tem que ter. Eu acho que nesse momento, depois dos anos para cá, eles já sabem o que vão procurar. Antigamente não. Iam como quem ia para uma escola de teatro qualquer. Levavam uma malha preta, entende? Sim, a malha preta. Ficavam esperando e faziam um pouco de alongamento. Expressão corporal. De malha preta. Depois pegar o texto e ficar repetindo. Né? E agora já sabem que não é por aí. Quando vão, já vão esperando outras coisas. Já vão lá entrar em contato com uma realidade. que talvez eles não conheçam. Não sabem qual é. Mas sabem que será desafiadora. Você falou, eu imagino, tem a própria experiência da Andréa Beltrão, que a gente já vai falar aqui, né? Você estava falando do teatro. Tem uma frase sua. Tem várias frases do Amir famosas. Muito. Gente, vocês não têm noção, quem não conhece teatro, essas coisas, do que é esse homem aqui. Então vocês precisam, quem quer estudar teatro, não tem como, né? Não conhecer a história do Amir, o pensamento do Amir, a desconstrução toda que vem junto com isso, né? Tem uma frase sua que você falou antes, que, né? Quando vou ver o teatro, sou capaz de identificar logo se algo é bom ou ruim. Se for ruim, na primeira fala já penso. Me ferrei, né? Vou ficar por horas aqui preso a essa porcaria. O que que é? Tá, o teatro hoje está... É complicado, né? Mas existe coisas que... Você fala da Adriana Esteves, da Andréa Beltrão como referência, né? O que mais que existe? O que que é bom hoje no teatro comercial, digamos assim? O teatro que está por aí nos shopping centers e tal? Que querida, tem uma coisa do teatro que é bom demais, que é o melhor do teatro, que é essencial. São os atores. E eu adoro os atores. Eu acho uma gente maravilhosa, maravilhosa. Se tudo dependesse dos atores, o mundo seria tão melhor. O ator é a personificação da utopia, da esperança, da crença de que as coisas podem ser melhores, que as coisas podem dar certo. E eu gosto demais dessa raça chamada ator. Então, para mim, é óbvio, o melhor do teatro é ator. Eu gosto demais do ator. Então, quando eu vou no teatro, eu vou por causa dos atores. E chego lá, vendo eles sendo obrigados a colocar toda essa beleza que é a sua escolha pelo teatro, a serviço, às vezes, de ideias medíocres, textos medíocres, direções medíocres. Eu vejo lá o ser humano submetido a essa coisa desagradável que se chama teatro e obedecendo. E eu não gosto disso. Eu falo para os atores, vocês que inventaram o teatro. É o ator que inventou o teatro, não é o teatro que inventou o ator. Então, cara, com isso de fazer teatro, joga o teatro para longe, sejam vocês mesmos, que aí sim o teatro vai ser bom. Isso é o que eu penso. Mas, frequentemente, o ator não tem essa condição. Ele sobrevive naquilo, é o emprego dele, é o que ele gosta de fazer, é o que ele tem para fazer. Então, não tem muita escolha. Eu gosto de ter a minha escola de teatro, porque, de uma certa maneira, eu sou uma alternativa. Entende? É um lugar que o ator que não quer viver essa miséria que é o teatro cotidiano, ele pode ir lá fazer teatro comigo ou, pelo menos, se reciclar. E esses atores mais famosos, que gostam de trabalhar comigo, eles sabem disso também. Entende? Eles chegam e falam, olha, eu estou em uma zona de conforto muito grande, eu sei tudo o que eu estou fazendo e não estou satisfeito. Quero me desafiar. Quero me desafiar. E falam comigo. E eu gosto muito quando eles fazem isso, porque eu quero ajudar o ator. Eu acho triste demais a vida deles. Entende? Eles colocarem o seu melhor. O ator é a esperança. É o artista ali, com a verdade da sua arte só. A esperança, na minha opinião, querida, é a penúltima que morre. Com certeza. Porque depois que ela morre, aí morre o ator. O ator é o último que morre. Porque sem esperança, ele não pode viver. Agora, você imagina o ator tendo que fazer o teatro sem nenhuma esperança. Um teatro ruim para agradar certo tipo de gente, para satisfazer certo tipo de necessidade. Ele mesmo tendo que se amoldar a isso. Isso é a morte do ator. É a função do ator, essas coisas do ator. Mas para mim, o bom do teatro é o autor. Agora, eu sou apaixonado pelo Shakespeare. Eu sou apaixonado pelo Molière. Molière. Não tem como... Os clássicos são clássicos. Pelo Sófoco. Eles são maravilhosos. São maravilhosos. Os Stanislavski. Os Stanislavski. Os Stanislavski. Isso é o pragmatismo americano, pragmatismo protestante, capitalista. Transforma tudo em coisa que dê resultado, que dê lucro, que se o presidente ganha os imediatos. Aí criaram os chamados métodos baseados no Stanislavski. Mas eu acho que o Stanislavski ficaria muito satisfeito com essas coisas. Não, entende? E ele não escreveu o teatro. Ele escreveu sobre o teatro, sobre o ator. Mas ele não tem peça. O Sheik escreveu o teatro. Sim. O Molière escreveu o teatro. Coisas incríveis, né? Então, eles têm essa ligação. Ficam vivos pelos atores e pelos autores que eles foram. Nós temos aqui no Brasil, eu acredito, atores incríveis, 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 certo? Existe algum ator nosso que, por mais que esteja dentro desse teatro, que tenha um tipo de arte, um tipo de linguagem teatral, televisiva, mesmo que moldando para cada uma, cinematográfica, que quando ele morrer, esse estilo vai com ele, na sua opinião? Você vai falar, que pena se ele, porque isso é só ele que consegue fazer. Não sei. Eu acho que tem atores que já morreram e fazem falta. E tem atores que vão morrer e vão fazer falta também. Como pode ter atores cujo desaparecimento passará desapercebido por nós todos. vai virar uma certa tristeza e depois vai. Mas eu, por exemplo, não consigo imaginar eu vivendo sem a Fernanda Montenegro. Entende? Eu não quero. Entendi. Eu não quero. Quando eu era pequeno, eu falava assim, o dia que a minha mãe morrer, eu quero morrer também. Tanto medo que eu tinha que minha mãe morresse. Ela morreu, eu estou vivo até hoje. Mas eu adoro ser súdito num reino onde a Fernanda Montenegro é rainha. Quem não adora, né? Ela é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Deus lhe dê vida eterna. Eu perguntei isso para você, vou cortar depois essa parte aqui, porque eu vi uma peça quatro vezes do Flávio Meliatio, que é como chama Construções de um Senhor de Idade. E cada vez que eu vi, ele deu uma arrumada assim, mais incrível ainda. E hoje eu estou achando ela genial. E eu não vejo aquele estilo em ninguém, que é um neorrealismo italiano. É, ele é verdadeiro, Flávio. Eu não consigo ver alguém fazendo aquela coisa inocente, ao mesmo tempo forte, pesada, porque é pesada a peça. Não é leve. Ele está falando com Deus. Ele está questionando um monte de coisa, ele não acredita. Então assim, parece leve, mas é muito pesada. Ela faz questionar. Então eu fiquei pensando, gente, quando eu morei na Itália, e via muito, eu gostava muito desse estilo. E não via Roberto Benigni, algumas pessoas assim. E eu não vejo ninguém fazendo isso no Brasil, nesse estilo dele. Por isso que me veio essa pergunta na sua... É bem interessante isso que você fala. Faz sentido. O Flávio Miliatio é um ator puro, direto, aberto, brasileiro. Ele só pôde ser ator porque o teatro de arena abriu espaço para pessoas como ele. Exatamente. E tirou aquele teatro com sotaque europeu que o São Paulo fazia. O TBC tinha sotaque italiano, tinha sotaque francês. Os atores falavam com sotaque, os diretores eram estrangeiros, ensinavam a falar com sotaque. E era muito difícil para o ator de origem brasileira popular fazer o caminho. O Flávio Miliatio não poderia jamais participar de nenhum espetáculo do TBC. Por causa do tipo de herança cultural que significava o TBC naquela época. Agora, no teatro de arena, ele pôde crescer, ele pôde aparecer. Tinha ali uma preocupação com uma maneira mais brasileira de representar, uma maneira desarmada, uma maneira verdadeira, que caberia perfeitamente dentro daquele conjunto o ator como o Flávio Miliatio. Como também come para outros atores dessa geração. O próprio Guarnieri, o Duvaldo Viada Filho, a própria Lélia Abramo. Então, tinha ato brasileiro. E a dramaturgia também exigia tipos mais próximos do cidadão comum brasileiro. E eu acho interessante você falar isso, porque, na verdade, eu acho que é um tipo de ator em desaparecimento mesmo. E eu fico sempre pensando, gente, eu quero ver isso, eu quero ver mais isso. Eu quero ver essa coisa meio tosca, totó, né? Que fala muito, né? Totó. Umas cacetadas ali, mas é muito democrático. É, sim. É muito democrático. É, sim. É, praticamente, democrático. Que bom. Eu não vi esse espetáculo. Eu fico feliz que você esteja me dizendo isso. Sim. Porque ele representa uma parte importante da história do teatro brasileiro. Se não tivesse tido o Arena, com tudo que ele significou, com o Duvaldo, com o Flávio Miliatio, com o Guarnieri, o Vianinha, nós diretores brasileiros também não teríamos encontrado o caminho tão farto, porque nós somos a primeira geração de diretores brasileiros. Então, começa ali, tem o Boal, tem o Flávio Rangel, tem o Zé Celso, tem o eu, né? O Antônio Abujamra. Nós viemos depois dos diretores estrangeiros. E a gente podia ter um olho do TBC, mas tinha o olho do Arena. Que legal. Você morava com o Mambert no mesmo lugar como o que é o Mambert, né? Não, nós moramos aqui no Rio Jouto há muito tempo, Sérgio Mambert. Maravilhoso. É, a gente já se conhecia faz tempo, desde São Paulo. Ele, nós desconhecíamos, eu morava em São Paulo, ele foi para São Paulo, ele era de Santa, ele foi fazer exame na escola de arte dramática. E eu nem fazia teatro direito ainda, nem sabia direito o que eu queria fazer. Depois é que eu fui fazer. Mas ele falava, vamos fazer exame da EAD, vamos fazer na escola de arte dramática. Falei, não, Sérgio, não custa nada, vamos, vamos. Quanto tempo, né, que tem essa escola. Era a segunda do Brasil. E eu tinha uma na Bahia e outra em São Paulo. Aí ele insistiu tanto que eu fui com ele fazer exame lá. Ele passou e eu fui reprovado. E ele ficou quatro anos lá na escola e fez uma carreira de ator. Eu fui reprovado nesse vestibular para a escola de teatro. Eu fico achando que é o dedo de Deus isso. Porque um ano depois de ter sido reprovado, eu e o Zé Celso tínhamos fundado o Grupo Oficina. Entende? Com o Renato Borg. E aí o meu caminho foi muito acelerado. Enquanto o Sérgio ainda estava na escola de teatro, eu já estava na estrada fazendo teatro. Depois disso eu fui embora, viajei, fui para Belém do Pará. O Sérgio veio para o Rio de Janeiro. Aí quando eu voltei para São Paulo, que eu parei aqui no Rio de Janeiro, para ficar o fim de semana na casa do Sérgio. Mas no final de semana mesmo que eu cheguei, eu recebi um convite para dirigir uma peça aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca mais voltei para São Paulo. É destino mesmo. É. Nunca mais. Nem para buscar as minhas coisas que estavam lá. Não fez teatro lá? Dirigiu peça lá? Dirigi em São Paulo. Dirigi bastante. Dirigi os primeiros espetáculos da Oficina. Depois dirigi o Pequeno Teatro de Comédia, que era o teatro do Antunes Filho, onde ele era o diretor principal. Eu dirigi para a companhia Nidia Alícia, Sérgio Cardoso. Com a bota do Sérgio Cardoso, a Nidia Alícia ficou com o teatro e sem diretor. Eu dirigi para ela Chá e Simpatia. Eu dirigi alguns espetáculos em São Paulo. O primeiro espetáculo que eu dirigi na minha vida, a Cândida, a Bela Chó, foi em São Paulo, no Colégio São Bento. Foi daí que saiu a ideia de formar o grupo Oficina, porque o Renato Borgue fazia o papel principal. E ali nós pensamos fazer o grupo. O Zé Celso estava perto, nós estudávamos na faculdade de Direito e fizemos. Eu dirigi bastante peça em São Paulo. Depois eu fui para Belém do Pará e fui lá implantar a escola de teatro da Universidade do Pará. Eu formei a primeira turma do Pará e voltei embora, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Quando cheguei aqui, não fui mais para São Paulo, fiquei no Rio de Janeiro. É essencial, porque a etnia carioca, a etnia do Rio de Janeiro, para cima, é muito determinante do meu trabalho e da minha maneira de fazer teatro. Se fosse em São Paulo, meu teatro seria de outra natureza. Entendi. Como que você identifica nessa galera que chega, jovem ou não, para fazer teatro com você? Você consegue identificar alguém que realmente tem uma aptidão maior que a outra ou como que é isso? Como funciona isso? Não. Antigamente eu ainda ficava olhando isso. Agora, todos que se atrevem a chegar perto de mim já merecem o respeito. Sim. Entende? Porque estão procurando alguma coisa. Antes, eu não tinha os meus cursos próprios. Eu dava aula em escola de teatro. Aí eu dei muita aula na Cal. Eu fui professor da Uni Rio. Da Martins Pena. Fui professor da Martins Pena. Esse lado professor meu... Do Guti Fraga. É muito da Guti Fraga. Trabalhei com ele, com o grupo dele. Esse lado professor meu é um lado muito poderoso, muito forte. Aquele que não consegue guardar o que sabe. Esse é o professor. É. O Galileu Galilei, ele fala isso. Eu, o que eu sei, eu não consigo calar. Eu sou assim também. Ele fala como se eu fosse um bêbado, como se eu fosse um amante, como se eu fosse um traidor. O que eu sei, eu falo. Os grandes professores da nossa vida são assim, né, gente? Então, eu tenho essa compulsão irresistível a partilhar com o outro aquilo que eu sei. E fico muito encantado quando vejo o conhecimento fazendo uma alma nascer, crescer, se transformar. Então, eu gosto muito disso. Sempre fui professor. Sempre fui professor. Mesmo quando eu trabalhava em São Paulo, que eu não dava aula nada, eu já tinha um jeito professoral que fazia as pessoas olharem pra mim dessa maneira. E quando eu recebi o convite da Escola de Teatro, da Universidade Federal do Pará, pra ir lá fazer um curso de teatro, eu não pensei duas vezes. Eu fui embora na hora. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque foi o que me tirou de São Paulo e me mostrou o Brasil. Eu saí do centro da cidade de São Paulo, que eu achava que era o mundo. E fui cair no meio da Amazônia. Foi maravilhoso, mas foi maravilhoso. Quantas experiências, né? Minha salvação. Minha salvação. Agradeço ao convite que me fizeram. E me agradeço por ter tido a coragem de fazer isso. Porque eles tinham convidado várias pessoas de São Paulo pra ir. Ninguém queria ir. Imagina. Foi um renascimento? Foi um nascimento, eu acho. Uma descoberta. Tinha um professor da Escola de Teatro de São Paulo, que dizia, fala assim, você vai pra Belém do Pará, mas não tem condições sociológicas pra fazer bom teatro na Amazônia. Olha só. Nossa. Paulista é foda. É complicado. Eles pensam assim, né? Judeu, comunidade judaica. É. Né? Você é de origem judaica? Árabe. Árabe, você é judaico? Pai e mãe árabe, graças a Deus. Por que eu falo Radar e não consigo falar tanto do Fernando Radar como agora que eu aprendi? Não é Radar. Não existe essa pronúncia. Eu sempre, a vida inteira, fui chamado de Haddad. É, eu vejo o Fernando Haddad, mas eu não sei o que acontece. Mas se você for pegar o árabe, uma pessoa de língua árabe e vai falar meu nome, eles vão falar Haddad. Ah, então, é por isso, porque na Itália tinha muito, era sempre, é sempre esses sobrenomes, esses nomes e o H era sempre... Aspirado. O H é aspirado. É, sim. O H é aspirado. Então eu tenho sentido, gente. Não, eu tenho sentido. Quando eu erro, talvez eu não esteja errando de verdade. Haddad, Haddad. Mas eu sou Haddad, tem lugar que escreve HDAD, tão pobre que fica. Dois Ds, tem que ser certinho. Tá, eu vou falar mais uma... Eu quero que você conte só essa passagem da Andréia Beltrão, que ela precisava, que ela tinha dentro dela, que enquanto ela não fizesse, fosse dirigida por você, a atriz dentro dela, a artista dentro dela não estaria completa, né? Aí vocês foram e fizeram um antigo, né? Como é fazer uma peça assim? Como é que foi essa experiência toda e como é produzir um texto desses hoje, né? A minha experiência com a Andréia foi uma coisa maravilhosa, inesquecível. É tão bom, são raros os encontros assim, dessa natureza. Foi muito legal. Primeiro, quer dizer que ela que me procurou. Sim. Eu falei, eu estou numa zona de conforto insuportável. É uma atriz de sucesso, teatriz, dando de teatro, cinema, televisão. Maravilhosa. Maravilhosa. Ótima atriz, respeitada, com o nome feito na praça e vem falar pra mim, eu estou numa zona de conforto, eu não estou satisfeito. O que você pode fazer pra mim? Você quer me ajudar? Falei, quero. Falei, vamos fazer o espetáculo juntos? Falei, vamos. O que você quer fazer? Ela falou antigo, né? Falei, ah, que legal. Por quê? Ela falou, não tenho a menor ideia. Ah, eu vi a entrevista dela. Eu falei, ah, Andréia, então eu também não sei por quê. Então vou trabalhar, daqui a pouco talvez a gente descubra o porquê que a gente está fazendo. Ela quis desistir, né? Achou que não ia conseguir. Não ia. Ficamos um ano trabalhando. Ela tentou. Não dava. Vai dar. E eu propunha coisa que ela não estava acostumada. Ela ficava nervosa. Mas ela é trabalhadora, é pé de boi, é estudiosa, é inteligente. É incansável, Andréia. É incansável. Eu sou admirador muito grande dela. E ela trabalhou muito, muito, muito. Me ajudou muito. E juntos ela queria transformar o antigo no monólogo. Falei, não, tem que transformar numa narrativa. Não é, então, não no monólogo. O monólogo é um diálogo sem ninguém. Uma narrativa, vamos ver. E fomos trabalhar. Então, o trabalho foi muito bom. Um ano de trabalho. Quando a gente terminou a dramaturgia, o espetáculo estava pronto. O que eu acho bom remarcar é que o Sófocles partiu do mito antigo e fez uma peça do teatro. Na Grécia, todo mundo conhecia o mito do antigo, a família dos labidaças, a história do édipo. Eram histórias que faziam parte do imaginário popular do povo grego. Então, os tragediógrafos gregos, eles pegavam essas histórias que faziam parte daquela coletividade e botavam em cena. Através daquilo, o povo grego se via, refletia sobre si mesmo. E era muito legal. Então, as histórias rolavam. E o antigo não era uma dessas. Eu imagino que deveria haver, pela Grécia inteira, muitos narradores, contadores de histórias, ou aedos, poetas que falavam, que cantavam na rua, contando o mito do antigo. Antigo, da filha do édipo, viveu assim, fez aquilo, deviam cantar, representar, contar a história. No meio da rua, cara a cara com espectadores, espectador assistindo aquilo na praça, na estrada, em qualquer lugar. Isso foi muito legal, né, gente? E eles faziam, então, no mito. E o Sófobos pegou esse mito e transformou no que eu acho a maior peça de teatro de todos os tempos. É muito boa a peça dele. Mas é muito boa a peça dele. Mas ainda está em cartaz ou não está mais? Não, não, a peça vai voltar em cartaz agora do início do ano. Mas a peça em si é muito boa, entende? Com um monte de personagens e tudo. É um texto bom. Mas não foi isso que nós fizemos. Ele pegou. Você desconstruiu. Ele pegou o mito e fez a peça. Nós pegamos a peça e voltamos para o mito. Então, a André se transformou numa dessas mulheres narradoras de beira de estrada, contando histórias. E contando a história da Antígona. E ela fez isso muito bem. Então, é uma narrativa. É uma pessoa contando a história da Antígona. Sua família, suas relações, as tragédias, as manções, a interferência dos dedos na vida dela. Até ela terminar morta, fechada numa caverna, por ordem de um rei autoritário. Do medo de perder o poder. Então, essa menina de 14 anos enfrenta o rei e desobedece esse rei e morre. Entende? Mas não volta atrás de sua desobediência. Por? Esse exemplo de desobediência civil que a Antígona se transformou. Entende? A arrogância do poder. Entende? A concentração do poder. É a primeira vez que a cidade-estado está se colocando. E o Sófobos faz essa reflexão do ser humano contra o Estado. Os interesses públicos e os interesses privados. Os interesses do governante em proibir que o cadáver do irmão da Antígona fosse enterrado eram muito grandes e determinantes para a segurança da cidade. E os interesses dela em enterrar o seu irmão eram muito grandes. O bem-estar dela, da sua consciência, do seu amor familiar, da ligação com o irmão, dos pais, da mãe com que eles viveram, então dela enterrar esse irmão era uma coisa muito forte. Nenhum de nós quer deixar um ante querido da gente sem sepultura. É verdade. Ninguém quer. É muito ruim você não enterrar os seus mortos. Então o Estado proíbe ela que enterre os seus mortos. E ela fala, não, eu vou enterrar meus mortos. O Estado fala, mas há razões políticas para não enterrar. Fala, eu tenho razões ancestrais dentro de mim, do ser humano, para enterrá-lo. Eu vou enterrar. Ela enterra e é morta. É dramático como Shakespeare, né, Sófocos? É no seu teatro. Ele é um trágico. É um trágico. Ele é um trágico. Shakespeare escrevia comédia. Também. O Sófocos só fez tragédia. E o Édipo Rei, o Édipo Iconona e a Antígona. Essa é uma trilogia da família do Édipo que ele escreveu. Mas a Antígona é uma bela peça. E ó, o que acabou acontecendo foi um dos melhores espetáculos da minha vida. Se não o melhor. É um espetáculo que eu gosto demais. Eu gosto de ver. Mas é sempre o último? Eu gosto de assistir. Não, eu já fiz vários depois desse. Mas a Antígona é... É um xodó. É, eu gosto de assistir. Me faz bem. Eu tenho uma reação de público quando eu assisto a Antígona. Eu sei o efeito que o espetáculo produzir no público. E na Andréia também. Ela também adora fazer. Nós estamos agora ansiando pela volta do espetáculo. Ela parou com o espetáculo porque ela foi fazer um filme e uma minissérie sobre a Hebe Camargo. Ah, e o outro ator que deu entrevista para a gente, ele também está fazendo. Tipo ela. Maravilhoso isso, né? A Hebe ia ficar tão feliz. Nossa, é muito legal isso que ela está fazendo. E ela não podia deixar de fazer isso por causa da Antígona. Com certeza. E a Antígona está lá nas mãos. Ela acabou de fazer os filmes e a minissérie. Nós estamos nos teatros andando o Brasil inteiro. Fazendo essa Antígona. Essa rebelde. Essa mulher corajosa. Essa menina que enfrenta o rei poderoso. Nós todas estaremos lá, né gente? Meninas aí, amigas. Todas temos uma pequena Antígona dentro, né? Especialmente nesse momento. Então nós estaremos lá. Amir, para terminar. Para onde que nós vamos hoje com o teatro? Eu não sei. Eu queria, não sei para onde não, mas eu queria dizer para o seu público. Se puder ir, vai ver a Beth Goffman fazendo o Zezé Macedo, A Vingança do Espelho. A biografia daquela atriz, Zezé Macedo. Vai ver, que eu dirigi. Vai ver a Baitê Proença fazendo A Mulher de Bar. Um texto que não é de teatro, que nós transformamos em uma peça de teatro. De 1400, do século XV. Uma mulher com discurso libertário, aberta, interessante. Acho que ela está concorrendo, né? Com algumas perguntas. Deve estar. O espetáculo anda pelo Brasil inteiro com enorme sucesso. E é uma novidade na carreira da Baitê Proença. É uma desconstrução da imagem dela, do teatro, da pessoa dela. É muito legal. Vai ver esses dois. Vai ver a Clarice Nisguier fazendo A Alma e Moral. São 12 anos. Olha aí, gente, a nota. De espetáculo e de cartaz. Meu Deus. Vai lá ver. Vai ver a Catarina fazendo uma mulher qualquer. Esqueci o nome do espetáculo agora. Esqueci o nome do espetáculo agora. A Catarina Bidala fazendo também. São monólogos. Eu venho trabalhando com essas atrezes. Eu gosto muito das atrezes. As mulheres, elas são muito importantes para o teatro. Elas têm menos a perder do que os homens. Então, elas vão mais longe. Então, vamos ver isso. Vai ter Proença. Catarina Bidala. Zezé Macedo. Vamos colocar aqui os nomes. Andréia Beltrão e Clarice Nisguier. São cinco pessoas. Você pode, a qualquer momento, topar diante de você fazendo espetáculo. Vale a pena. Enquanto isso, espero. Porque eu, ano que vem, devo estar fazendo Shakespeare também. E o Tá Na Rua, a qualquer momento, em qualquer praça da cidade do Rio de Janeiro, ou de qualquer cidade do Brasil, você pode encontrar comigo. E que Deus nos abençoe. Amém, gente. Esse foi o Amir Haddad. Um presentão para nós aqui do Sem Frescura e para disponibilidade na internet aí para sempre, se Deus quiser. E é isso aí, Amir. Muito, muito, muito obrigada. O que é o início da escola? Hã? O que é o início da escola? Rua Mendes Sá 35. É a casa do Tá Na Rua. É a escola carioca do espetáculo brasileiro. A casa do Tá Na Rua é um ponte na Lapa. É um ponte da cidade do Rio de Janeiro. É um lugar de produção de saber da cidade do Rio de Janeiro. Há 30 anos nós trabalhamos nesse lugar. Quando nós chegamos ali, a Lapa era totalmente escura. O Tá Na Rua iluminou a Lapa e transformou nisso que estava aí. O projeto do governo Brizola, que os governos seguintes endossaram e transformaram o centro do Rio de Janeiro. Recuperaram a Lapa para o Rio de Janeiro, para a cidade, para o Brasil e para o Mundo. Mendes Sá 35. Sempre Brizola. Certo. Legal. Obrigada, Amir. Amir, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri